Vocês sabem qual é o novo mês queridinho das noivas? É sobre ele que nós vamos falar hoje. Lembrando que todo mês é especial, mas devido aos últimos anos, houve um aumento significativo de casamentos no mês de setembro. Por isso, eu resolvi gravar as particularidades desse mês e por que ele é um novo queridinho das noivas. Então fica comigo nesse vídeo que hoje o escolhido para a gente falar é sobre o mês de setembro. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Fernandes, da Évora Cerimonial. E devido ao aumento que nós tivemos nos últimos anos dos casamentos em setembro, mas também por entender que ele é o novo queridinho dos casais, hoje eu vou falar todas as particularidades e todas as características desse mês que tenha se tornado o grande querido para a realização de casamentos. O porquê disso é porque as noivas sempre, os casais, sempre procuram meses mais agradáveis, que não tem tanto índice de chuva, que tenham variedades maiores de flores. Então, setembro tem essas características. É claro que maio ainda tem aí todo um carinho das noivas, como todos os outros meses. Mas setembro tem aí um quê especial, que a gente vai descobrir do porquê. E esse aumento trouxe para nós essa intenção, né? Essa curiosidade de saber o que tem de tão especial no mês de setembro. Vamos começar pela decoração. Por que que setembro é tão especial? Existem algumas noivas que gostam de tipos específicos de flores que não tem o ano todo. Mas tem algumas flores também que tem, mas setembro tem algumas flores específicas que as noivas adoram. Um exemplo é copo de leite, as tulipas, begônia, gardênia. São flores que em setembro colorem aí o seu casamento e você pode ter mais facilidade de encontrar. É um mês que não faz tanto calor, não faz tanto frio e o índice de chuva dele é bem menor que os outros meses. Por isso, ir se tratando de decoração, ir se tratando de tempo, né? Mas principalmente sobre a variedade de flores que tem no mês de setembro. Ele tá sendo aí o escolhido pelos casais. Sobre o clima do mês de setembro. Ele possui temperaturas muito agradáveis. É super recomendado para os casais que querem casar o ar livre. Por quê? Porque a paisagem natural tá colorida. Porque a gente tá aí na primavera. Então, isso já ajuda você aí a diminuir o custo na sua decoração. Vocês lembram que maio era um mês super queridinho das noivas. Mas o que acontece no mês de maio? No mês de maio tem os dias das mães. Então, isso tende a que os preços das flores aumentem. Já não é o caso de setembro. Então, você ganha duas coisas no mês de setembro. Não tem uma data comemorativa que o preço das flores sobem. Mas por ter a paisagem natural ao seu favor. Então, o clima super favorece para que a paisagem natural esteja florida, colorida. Então, você ganha nos dois aspectos. Então, essa é uma diferença aí do porquê setembro se tornou o novo queridinho. Tirando aí alguns casais do mês de maio. Ainda sobre o clima. Lembrem-se que nós estamos em um país tropical. Portanto, em muitos lugares, em muitas cidades. Amanhece frio, no meio do dia fica calor, no final da tarde chove. Tem algumas cidades, algumas regiões que quase todo dia chove. Então, tudo isso você precisa levar em consideração de acordo com a sua região. Então, mesmo que setembro seja um mês recomendado para casamentos ao ar livre. Eu ainda recomendo que vocês tenham um plano B. Seja para colocar uma tenda. Ou seja, um espaço de evento que tenha um lugar para que você possa fazer a sua cerimônia. Caso tenha aí uma previsão de chuva. Para as noivas de setembro, para os casais de setembro. É importante lembrar que o mês que antecede setembro é agosto. Agosto costuma ventar muito. Então, para as noivas, para os casais que vão casar na primeira quinzena de setembro. É importante lembrar que esse vento pode aí se estender para o início de setembro. Então, mais recomendado é que vocês escolham a segunda quinzena de setembro. Porque aí já vai pegar um pouquinho aí do clima de outubro. Que também é um clima super agradável. Mas, as tardes de setembro costumam render fotos lindas. Tem pôr do sol maravilhoso. Então, setembro é sim um mês que aí é todo completinho para os casamentos. Então, o clima favorece muito. Mas o plano B é muito bom ser verificado. Não pode ser deixado de lado. Porque a gente não sabe a instabilidade do tempo. Então, é bom se prevenir. Agora, falando de trajes, de roupas, de vestidos. Que eu sei que vocês adoram. Para as noivas que querem usar dois vestidos setembro é o mês ideal. Porque você pode optar por um vestido de manga longa. Porque as tardes de setembro, elas são mais fresquinhas. Então, vocês podem casar com vestidos de manga longa. Mas também podem casar com um vestido mais armado. Mais princesa, né? Com uma sobressaia. Mais volumoso. E depois trocar por um vestido mais justinho. Porque é à noite, né? Aí já dá para... Para a sua festa de casamento, já dá para você colocar um outro estilo de vestido. E aí dá até para ser um vestido com uma manga um pouquinho mais comprida. Então, dá para você brincar aí com seus vestidos de noiva. Porque é um mês que permite você usar até dois vestidos de modelos completamente diferentes. Porque o clima de setembro também é assim. E aí, vamos para as madrinhas. Como setembro tem tardes lindas e coloridas, super ideal. Para as noivas que querem fazer a paleta de cores das madrinhas. Candy color. Que são aquela paleta bem coloridinha, mais leve. Para as noivas que estão pensando em deixar as madrinhas usarem vestidos estampados. Estamos na primavera. Estamos falando de flores. Então, super combina com estampas e texturas. Dá para usar também, noiva, vestidos de noiva com forros coloridos. E aí, sobressai muito. Fica muito visível a renda do seu vestido. Então, é um mês em que vocês podem abusar do colorido. É um mês que vocês podem colocar em muita cor nesse casamento. Porque vai super combinar com o mês e com as escolhas de vocês. Nós estamos falando particularmente do mês de setembro. Mas eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o link para que você vá para um outro vídeo aqui do nosso canal. Que fala sobre as particularidades de cada mês do ano. E aí, se você não é uma noiva de setembro ou está em dúvida em que mês ainda você vai casar. Vai para esse vídeo depois que você terminar esse aqui. Eu vou deixar o link na descrição. E aí, você consegue ver a particularidade de cada mês do ano para escolher o mês ideal para o seu casamento. Ainda sobre a decoração do seu casamento. Você pode apostar em lounges, estampas, lustres coloridos, decoração colorida de casamento. Se vocês não sabem, uma tendência de casamento super incrível. Que não caiu de moda. Está super em alta. Então, apostar em itens coloridos, almofadas, lounges ao ar livre. Super recomendado para os casamentos de setembro. E agora, a minha dica de ouro sobre o mês de setembro. A sua lua de mel. Não é um mês com alta procura de viagens. Então, os pacotes para lua de mel ficam mais baratos em setembro. Olha que notícia incrível. Porém, vale lembrar que é sempre bom se programar. Eu recomendo que vocês vejam para onde vocês querem viajar. E reservem aí a viagem de lua de mel de vocês. De um ano a oito meses antes do casamento. Por quê? Como nós tivemos essa alta nos casamentos em setembro. Pode ser aí que o destino esteja um pouco concorrido. E talvez você não encontre aquele pacote ideal de viagens que você quer. Então, procure aí um agente de viagens. Vá até uma agência de viagens. E veja que eu tenho certeza que você vai encontrar um destino ideal. E vai ser um mês propício para você realizar a sua lua de mel. Porque em setembro, os pacotes de viagens ficam mais baratos. Quero muito agradecer vocês que ficaram comigo até agora no vídeo. E tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.